Cada filme é um mundo em si mesmo, no qual a gente mergulha enquanto está no cinema. Mas são muito raros os filmes que fazem a gente sentir tudo o que o personagem está sentindo com a mesma intensidade que ele. Na verdade, filmes que fazem a gente não conseguir separar o nosso sentimento do personagem. E Close, para mim, é um desses filmes. Close é dirigido pelo Lucas Dont, que dirigiu também Girl, e saiu carregado de prêmios de Cannes. Este ano, Close concorre pela Bélgica ao Oscar de Filme Internacional. E eu acho ele um candidato fortíssimo. Não sei se ele leva, é possível que não. Mas ele me fustigou e me deixou fulminada. Close está em cartaz nos cinemas e dia 21 de abril ele estreia no streaming com exclusividade na Mubi. A plataforma mais luxo que existe. E que me convidou para fazer esse vídeo explicando como ela funciona e também porque ela preparou uma surpresa para quem está aqui assistindo. Eu conto o que é mais para o final. Por enquanto, continuo com a resenha. Close trata de dois meninos de 13 anos, o Léo e o Rémi, que são melhores amigos. São mais do que isso. Eles são amicíssimos. Eles são parte um do outro. Aquele tipo de amizade em que você divide todo o dia a dia e toda a fantasia com outra pessoa que só existe nessa época da vida. O Léo dorme na casa do Rémi toda noite, na cama com ele. É super amigo da mãe e do pai dele. Brinca com eles o tempo todo. A mãe até diz que ele também é filho dela. E eles vivem grudados. Tão grudados que agora que eles estão começando um novo nível na escola com várias outras crianças que eles não conhecem, essa proximidade dos dois chama a atenção dos colegas. Um dia, na escola, umas meninas fazem um comentário a esse respeito. Elas não fazem por mal, mas também não fazem por bem. Elas sabem que elas, como várias vezes as crianças e os adolescentes fazem, estão reproduzindo comportamentos que aos adultos parecem normais e se aproveitando do fato de que esse é um assunto que não é mais tabu para entrar na intimidade dos dois meninos. E é lógico que isso vai mudar substancialmente a química do que existe entre eles. Uma coisa muito importante é que o Lucas Don't filma maravilhosamente essa história de proximidade e depois de desmoronamento de uma amizade. Desde a primeira cena em que eles estão imaginando um ataque a uma fortaleza na qual eles estão escondidos e daí saem correndo por um campo. A família do Léo vive de plantar flores e correm, correm, correm. Porque nessa época da vida parece que a gente prefere mil vezes mais correr do que andar. E as flores viram um bocão de cor passando do lado deles. Mas é lindo. E é uma evocação muito poupável, muito tátil, de um mundo perfeito em que esses dois meninos estão vivendo. Todo o desenrolar da história, a câmera dele vai estar sempre muito perto do rosto dos atores. A câmera do Lucas Don't aqui é uma presença que surge no meio dos personagens sempre, que está misturada com eles. Ele filma muito bem os conjuntos e a gente tem aqui várias crianças, às vezes, em cena ao mesmo tempo. São muito bonitos, muito estéticos esses enquadramentos, mas são também muito plenos daquele caos, daquela energia meio incontrolável, meio sem direção da pré-adolescência. E outra coisa que ele faz de maneira muito interessante é filmar closes ou filmar planos muito próximos dos atores usando uma lente de longa distância. Isso faz com que todo o espaço fique comprimido. A gente vê o rosto do ator perfeitamente, mas parece que ele está sufocando dentro daquele quadro. É um recurso que ele usa nos momentos de voltagem dramática muito alta do filme. E esses momentos não são poucos. O Lucas Don't disse que nesse roteiro ele se baseou, ou se inspirou mais precisamente, em fatos da própria vida dele. Eu não sei qual a extensão de fato que existe dentro dessa história que ele criou, porque ele não elaborou o assunto, ele manteve a reserva, mas eu acredito que tem algo de incrivelmente pessoal mesmo na história do Remy e do Léo para ele, porque tudo para mim soou completamente verdadeiro. É de uma veracidade. Eu me senti, eu voltei para os meus 13 anos, para aquela sensação de desestabilização que você sente quando uma outra pessoa da escola faz um comentário ao qual você não sabe reagir, quando você está tentando se enturmar num grupo que ainda não aceitou você. O que eu sei é que eu senti o que eles estavam sentindo, como eles estavam sentindo. O que significa que quando essa amizade começa a desmoronar de dentro para fora, eu mal conseguia conter o meu desespero. Eu sabia que a dor para os dois estava sendo quase insuportável e para mim ela se tornou quase insuportável também. É lógico que esse envolvimento tão profundo vem de uma conjunção de fatores. Vem das técnicas que o Lucas Donto usa de maneira tão acertada, tão delicada e criteriosa para dirigir cada uma das cenas do filme. Vem da excelência dos atores. O Eden Denbrun, que faz o Léo, e o Gustave Devald, que faz o Rémy. São assombrosos. Valeu demais aqui citar também a Émilie Decairne, que faz a mãe do Rémy. Vem do trabalho do Lucas Donto, na direção de todos esses atores, todos ótimos, mesmo os que têm participações muito pequenas. Mas vem, eu acho que acima de tudo, da necessidade dele de contar essa história, de fazer esse filme. Vem do entendimento dele de como nessa época da vida, em qualquer uma, mas nessa, tão no começo, é quase impossível lidar com as coisas que nunca mais vão ser, ter esse primeiro encontro com o definitivo, o irreversível, e vem da sensibilidade dele para demonstrar que aquilo que pode parecer uma brincadeira, um comentário qualquer, é capaz, às vezes, de destruir completamente a autoconfiança, o senso de identidade de uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa assim, tão no começo da vida. Esse é um filminho que a falta de inocência dos outros destrói a inocência de quem ainda tem ela. e vendo um desses meninos fazer um esforço sobre-humano para engarrafar, para suprimir, enterrar todo esse sentimento, essa emoção, toda essa dificuldade, complexidade com que ele está lidando, eu não sabia o que fazer. Close demoliu as minhas defesas. E eu acho que não existe elogio maior que eu possa fazer a um cineasta do que esse, de puxar você, de tragar você para aquilo que ele tem a dizer. Pessoal, deixa eu explicar melhor. A MUBI e a O2Play firmaram uma parceria para lançar filmes incríveis no Brasil, disponibilizando os títulos nos cinemas antes deles entrarem na plataforma de streaming. Close não é o único saldo dessa colaboração. After Sunny Drive My Car também fizeram esse caminho, além de Holy Spider, Dua Lea Bassi, que você encontra a partir desse dia 10 de março na MUBI, e que eu considero uma obra-prima sobre uma jornalista que se infiltra no submundo de uma cidade sagrada do Irã para investigar uma série de assassinatos de mulheres. O Ali Abassi, aliás, é quem dirige os dois últimos episódios dessa primeira temporada de The Last of Us e sem querer entregar nada, eu diria que são experiências complementares. O que faz todo sentido, porque a MUBI não é só um serviço de streaming. Ela é uma comunidade de pessoas apaixonadas por cinema e conversa com essas pessoas através da curadoria ultra-dedicada dela. São 30 estreias escolhidas a dedo por mês e o acervo é renovado mensalmente. O critério é um só. Grandes filmes. De qualquer época, qualquer nacionalidade, qualquer gênero, qualquer cineasta. Sempre os melhores filmes. Na MUBI você encontra outros títulos do momento, como Alcarrás e Shiva Baby, ou ainda O Conformista do Bertolucci, Hando Kurosawa, A Primeira Noite de um Homem ou Amor à Flor da Pele do Wong Karbari. Para nunca mais ficar uma noite sem uma sessão de cinema de primeira, clique nesse link aqui, que você encontra também na descrição, e inscreva-se. Você ganha 30 dias grátis de MUBI para conhecer esse acervo único e ficar dependente dele como eu. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.